Olá, pessoas inesquecíveis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Inés Micaela, pra quem não me conhece e pra quem não me conhece, eu também sou Inés Micaela. No vídeo de hoje eu vou responder a um desafio da Dulce Alberto. O canal dela é Nair Alberto ou Dulce Alberto? Ah, eu tô confusa, deixa eu lá ver. É Nair Alberto aqui no YouTube. Vão lá e se inscrevam no canal dela. Ela enviou-me algumas perguntas que o objetivo é mesmo só partilhar e criar uma conexão pra que vocês possam me conhecer melhor e vice-versa. Então, eu vou responder aqui as perguntas. Eu não li ainda, que é para não interromper aqui, né? O fluxo da conversa e vocês vão ouvir um barulho de obra. Tem uma obra a acontecer aqui que começou do nada quando eu comecei a gravar. Não entendia quando as youtubers falavam isso, mas agora eu entendo. A primeira pergunta é qual é o vídeo mais emocionante ou que mais te marcou no teu canal? Eu acho que o vídeo mais emocionante pra mim foi o vídeo do... Não, tem dois. O vídeo da violência doméstica, que aquele vídeo foi muito pesado pra mim. E o vídeo do urso, do storytime. É muito bom esse vídeo. Eu gosto muito desse vídeo. Eu assisto esse vídeo e assisto meus vídeos. E eu gosto muito desse vídeo. É muito emocionante. A segunda pergunta é qual é a maior dificuldade em gravar vídeos no YouTube? Não é no YouTube, é só gravar vídeos. A maior dificuldade pra mim sempre, sempre, sempre... A maior dificuldade pra mim sempre foi o tempo. Tempo. Timing. Time. Tempo. Pessoal, eu não tenho tempo. Assim, eu sei que as pessoas falam porque não. Quem fala isso é gestão de tempo. Não sei o que. Eu já tentei fazer o curso de gestão de tempo. Não tive tempo pra fazer o curso de gestão de tempo. Ok. Essa piada não... Desculpa. Essa piada não foi muito boa. Mas eu não tenho tempo. Tô a fazer... Tava a fazer... É tipo pós-graduação, quase. Não é bem pós-graduação. Tava a fazer dois cursos de especialização. Tenho a dissertação pra fazer. Comecei a trabalhar. Tenho 12 empregos atualmente. Então tenho 12 empregos, mais a dissertação, mais um curso de especialização. Graças a Deus já terminei o outro. E é muita coisa pra fazer. E o YouTube é algo que leva muito tempo. Gravar o vídeo em si são tipo uns 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos no máximo. Mas editar o vídeo é muito tempo. O meu problema nunca foi criatividade. Até porque eu tenho um caderno cheio de ideias pra fazer vídeos. Mais tempo pra fazer os vídeos é que eu não tenho. Quase nunca tenho tempo. A próxima pergunta é... Qual é o tema que eu mais gosto de editar? Vlog. É mais fácil. Eu gosto de editar vlog. Porque vlog é o quê? É você gravar vários trechos. E depois juntar. Só que tem um problema. Eu quando gravo vlogs quase sempre esqueço de gravar. Por exemplo, o vlog da viagem com o meu namorado. Eu esqueci muitas partes e também perdi outros vídeos. E aí juntar aquilo deu um maior trabalho. Mas eu gosto muito de editar vlogs. Porque são sempre muito difíceis se eu juntar tudo e depois já está. Mas eu também gosto de editar outras coisas. Mas vlog mesmo. A próxima pergunta é... Tava na terceira, né? A próxima pergunta é... Qual é o segundo vídeo do teu canal? Não sei qual é o segundo vídeo do meu canal. Qual é o segundo vídeo do meu canal? Calma pessoal, tá aí no meu canal pra eu colocar o segundo vídeo do meu canal. Acho que eu sei. É o vídeo da Falta que a Falta faz. Assista esse vídeo. É um vídeo muito antigo. Eu odeio recomendar os meus vídeos mais antigos. E eu acho que eu vou regravar os vídeos antigos só pra não ter vídeos antigos. Mas eu sei que são ciclo e tá tudo bem. Mas eu acho que é o vídeo da Falta que a Falta faz. E é. É um vídeo de um livro. É como se fosse um... Eu li o livro. É um livro bem curto. Mas é muito bom. As reflexões por trás do livro são muito boas. São muito profundas. Eu recomendo também que vocês assistam esse vídeo. Eu vou te recomendar o meu vídeo hoje. A próxima pergunta é... Do que mais sentes falta do teu canal? Reconhecimento, pessoal. Reconhecimento. Eu sinto falta do reconhecimento. Tá bom. Agora falando sério. O que eu mais sinto falta é o meu reconhecimento. Porque eu sinto que eu dedico muito do meu tempo. Eu dedico muito. Invisto muito nessa... Pra vocês verem essa qualidade. É muito investimento, pessoal. Essa ring light é muito cara. Essa câmera. Essa... Essas pampas. Eu fui. Essas coisas. Tá bom. Fora o investimento monetário, né? No canal. Eu invisto muito do meu tempo. Do meu conhecimento também. Aqui no canal. E eu sinto que eu não sou meu... Não... Sou uma youtuber reconhecida. Não me reconhece. Tá bom. Tô a falar isso. Assim, né? Não é muito, muito, muito isso. Mas é um pouco isso também. Enfim, pessoal. Eu sinto falta, assim... Do reconhecimento. Eu gostaria que as pessoas valorizassem um pouco mais o meu trabalho. E que o YouTube também valorizasse um pouco mais o meu trabalho. Porque não é fácil estar aqui. E não me valorizam, pessoal. Não me valorizam. Eu sou uma pessoa rara. Quem me disse foi o meu namorado. Então eu sou uma pessoa rara. Então eu tenho que me valorizar. Porque eu sou uma pessoa rara. Enfim. Do que eu mais sinto falta do meu canal é isso. Mas eu também entendo e valorizo muito as pessoas que estão sempre aqui. Porque são sempre as mesmas pessoas. E tem pessoas que são mesmo fiéis aqui no canal. E estão sempre a comentar. Sempre a... E estão sempre aqui. Eu não conheço pelo nome. Mas eu consigo saber que é a mesma pessoa pela foto. Ou pelos comentários, inclusive. Enfim. Então é isso. A próxima pergunta é... Qual é a coisa que ainda te deixa tímida ou com vergonha no canal? Tá? Me vê assim. Eu sou tímida. Sou. O que mais me deixa tímida e com vergonha não é no canal. Mas é uma coisa que é consequência do canal. Obra. É consequência do canal. Que é as pessoas me reconhecerem na rua. No outro dia eu fui para a infecia aqui perto da minha casa. E uma moça disse... Inês! Eu vim e digo... Meu Deus! Como é que ela sabe o meu nome? No outro dia eu estava no Colombo. E aí o moço disse... Eu sou. Acho que sou. Amiga da Luzira. Desde o canal no YouTube. Eu ficava tipo... Porque a noção que eu tenho aqui na minha casa. É que ninguém me vê. É estranho essa relação. Mas não é necessariamente como se alguém... Eu tivesse noção da magnitude de pessoas que me assistem. Que me conhecem. Que sabem o meu nome. Então é muito estranho lidar com pessoas que do nada chegam tipo... Ô Inês! Eu fico tipo... Tipo... Perdão. E vocês me veem assim dessa forma aqui no YouTube. Tipo a rir e a falar e a gesticular e não sei o que. Mas eu não sou assim normalmente. Com pessoas que eu não conheço. Eu sou muito assim. Só com pessoas que eu conheço e que são muito próximas a mim. Porque mesmo as pessoas que eu conheço. Também não tem todos esse privilégio de ter essa Inês aqui. Enfim. Então é estranho pra mim. Isso me deixa tímida. Me deixa com vergonha. Me deixa sempre assim um pouco... Não sei muito o que eu falar. Porque as pessoas sabem muito de mim. Mas eu não sei quase nada dessas pessoas. Então é sempre assim. A próxima pergunta é... Ter um canal no YouTube ajudou-te a trabalhar alguma coisa na tua personalidade? Acho que sim. A primeira coisa é essa interação primária com as pessoas, né? Eu acho que o canal no YouTube me ajudou a começar a mudar um pouco a minha primeira interação com as pessoas. Porque, em geral, eu nunca interagia pra começar. E agora as pessoas bem interagem comigo. Então eu tenho que ter uma postura de quem realmente é receptiva a isso. Apesar de eu nunca ser tão receptiva, pessoal. Isso é uma longa história. Ainda tô trabalhando nisso. E a segunda coisa é a falar rápido. Isso não foi necessariamente um efeito do canal do YouTube. Quando eu comecei a dar aulas, os meus alunos e os meus professores... Porque a minha aula terminava bem rápido. Porque eu falava tudo muito rápido. E eu falo rápido às vezes porque eu tenho um receio que eu não assista a um vídeo até o final. Que o vídeo fique muito longo. Ou mesmo só porque às vezes eu me esqueço. Porque o meu cérebro funciona tipo... E aí as minhas palavras, se não acompanharem, eu me esqueço. Enfim, falar rápido e interação. Eu acho que isso são duas coisas que o canal do YouTube me ajudou muito. E a outra coisa é... É só isso. Mas é que tem uma outra coisa. Mas eu esqueci que é outra coisa. Então vamos ficar por aqui. A próxima pergunta é... O que me inspira a gravar vídeos? Boa pergunta. O que me inspira? Eu acho que é a partilha. Eu gosto mesmo muito de partilhar. E quando eu digo partilha, as pessoas às vezes não tem noção da magnitude da palavra partilha. Ou do significado, pelo menos, dessa palavra pra mim. Mas a interação faz bem. Eu gosto de partilhar. Eu gosto de aprender e de transmitir o que eu aprendi. Eu gosto de... Ia, partilhar. Eu gosto de acolher. E eu acho que o YouTube me permite fazer um pouco disso tudo. Tá vendo? Falar sobre dores. Falar sobre desamores. Falar sobre amores. Falar sobre aprendizados. Falar, falar, falar. Acho que é sobre falar. Eu gosto mesmo de falar. Pelos vistos. A próxima pergunta é... Como vês ou como visualizas o teu canal daqui a 1095 dias? Ah, mais ou menos 3 anos. Obrigada por escrever mais ou menos 3 anos. Porque isso de 1900 e não sei quantos dias é tipo aquelas grávidas que falam... Ah, tô grávida de 5 semanas. 5 semanas é quanto tempo? Até você fazer o cálculo. Calma, 5 semanas, 4 semanas, 3 meses. Ah, não. Um mês e uma semana. Ok. É mais fácil falar um mês e uma semana. Nunca ninguém fala. Tô grávida de 5 semanas. Isso é o quê? Enfim. Como é que eu visualizo o meu canal daqui a 1095 dias? Que são mais ou menos 3 anos. Reconhecimento? É mentira. Eu nunca parei pra pensar assim. Acho que o YouTube é uma das poucas coisas que eu me propus. E eu decidi que eu não colocaria nenhuma pressão sobre mim. Eu não colocaria metas do tipo... Eu deixo fluir, tá? Eu deixo fluir. Eu deixo que ele siga o curso orgânico. O mais orgânico possível. Eu deixo que ele aconteça. Independentemente de qualquer interferência externa. Então, eu não crio expectativas. Eu tô sendo muito sincera. Eu não crio expectativas. Eu não luto pra conseguir inscritos. Eu não faço batavilha nenhuma. Eu simplesmente deixo e faço o meu melhor. E dou o que eu posso também. E deixo acontecer. E com base nisso, ele vai crescer ou não. Então, como é que eu imagino o meu canal? Eu não sei. Eu não imagino... Imagino que pelo menos já tenham vídeos do casamento. E do pedido. Quem sabe? E não. Mas muito mais do casamento e pedido que eu tenho os vídeos do final do curso. Da minha dissertação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Também vai ter. Claro. Três anos é muito tempo. Vai ter. Daqui a um ano vai ter isso. E ah, espero que comece a ter os vídeos do coração e do interiores. Enfim, eu espero que os meus projetos começam a ser... Agora estou a ver que eu, afinal, idealizo sim. Mas eu espero que os meus projetos comecem a se concretizar aqui no YouTube. E que... E ah, eu consiga colocar mesmo em prática com o maior... Com a maior qualidade possível. E que... E ah, é isso que eu imagino para o meu canal do YouTube. Eu não sei. Ser famosa. Ser conhecida. Não sei. Esse nunca foi o meu objetivo. Até porque... Para mim... Se dependesse mesmo de mim. Assim... Me... Eu não apareceria aqui. Seria só a minha voz ou algo assim. E provavelmente isso pode acontecer em algum momento dessa... Dessa existência desse canal. Mas... Enfim. É isso, pessoal. As perguntas acabaram. Eu não gosto muito desse tipo de vídeo. Se quiserem me enviar perguntas, me enviem perguntas. Eu vou responder. Já acabou, pessoal. Doce, tem que fazer mais perguntas. Essas poucas perguntas, não. Enfim, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Foi um prazer. Voltarmos ao nosso cenário. Espero eu. Foi um prazer gravar um vídeo de novo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.